Um voo pela vida, helicóptero da equipe do Corpo de Bombeiros levantando o voo neste momento. Sou uma das vítimas deste grande acidente, uma criança de aproximadamente 7 anos de idade. As demais vítimas seguem em atendimento ainda aqui na Beira Mar Norte. As equipes móveis de unidade de resgate do Corpo de Bombeiros estão no local e continuam no atendimento as demais vítimas deste grave acidente ocorrido na Beira Mar Norte. A Guarda Municipal está presente organizando o trânsito nos principais cruzamentos, pois a Beira Mar Norte está totalmente interditada pela queda do poste que bloqueia a via.